Bom dia meu amigo Aloares, bom dia a todos que acompanham o BG, isso mesmo, os corpos de mãe e filha foram enterrados no meio da manhã de hoje, o clima aqui em Corumbá é de muita tristeza, a gente vê assim, Aloares, por aqui pouco movimento, poucas pessoas estão nas ruas, já que a cidade é pequena, cerca de 11 mil habitantes, então todo mundo conhece, todo mundo praticamente aqui em Corumbá de Goiás e muita gente acompanhou o velório, passou a madrugada aqui dando forças para a família, também se despedindo, né? De Ranieri e também da Geisa, a filhinha dela de dois anos e oito meses que foram brutalmente assassinadas aí por Anderson, Aloares, para você ter uma noção, foi tanta comoção aqui na cidade que o cemitério precisou ser fechado, muitas pessoas passaram a acompanhar esse caso e solidarizaram junto com a família, aqui geralmente fica aberto, esse portão ele fica aberto, mas hoje não, hoje está diferente, o pessoal que trabalha aqui no cemitério trancou ali, vamos mostrar lá Douglas, por gentileza, o cemitério São Miguel então, ele foi trancado porque as pessoas ainda estavam vindo aqui, visitando o túmulo, né? Onde foram enterradas as vítimas e hoje está tudo trancado por aqui, mas o clima é de muita comoção, os corpos foram enterrados por volta de nove horas da manhã, a mãe estava muito abalada com essa situação, essa perda de filha e neta, o pai, a família inteira, os primos, todo mundo lamentando e aqui em Corumbá de Goiás, o clima é de muita tristeza, nós estamos preparando uma reportagem então sobre esse sepultamento das duas vítimas, já o Roberto, aquele fazendeiro de 73 anos, que também foi morto por esse assassino, Luares, o corpo dele foi sepultado em Anápolis na tarde de ontem, então o velório aconteceu de três da tarde até por volta de seis e meia, horário em que o corpo de Roberto foi sepultado na cidade de Anápolis, Luares. E na cidade de Corumbá aí, como você falou, Léo, todo mundo conhece todo mundo, é uma cidade relativamente pequena, volta um filme também, porque o Lázaro chegou a praticar crimes também aí, então uma coisa, as pessoas acabam relembrando esses dois personagens aí. Justamente, e um detalhe, Luares, eu conversei com um fazendeiro ontem lá da região e ele me disse que o Anderson gostava das atitudes, ele tinha o Lázaro como exemplo, ou seja, de acordo com o perfil então, tudo leva a crer então que ele estava seguindo os passos, está seguindo os passos de Lázaro Barbosa. Como você disse, Corumbá é uma cidade vizinha, se a gente conseguir mostrar lá no fundo, a gente vê umas áreas verdes, ou seja, é divisa de município, Corumbá com o cocauzinho de Goiás e a população aqui da cidade de Corumbá reviveu todo aquele drama, aquele medo, aquele pavor de Lázaro Barbosa, porque até o momento Anderson não foi preso, portanto ele continua foragido, as forças policiais estão trabalhando aqui na região, são cerca de quatro ou cinco municípios em que estão, é que está sendo monitorado, quatro ou cinco municípios estão sendo monitorados pela polícia para tentar localizar, já que ele matou praticamente quatro pessoas, já que a Ranieri estava grávida de quatro meses, ou seja, ele matou a mulher, praticamente o bebezinho que ela ia ter dele, a enteada e o fazendeiro de 73 anos, e a população revive esse medo aqui em Corumbá, já que ele continua solto.